Olá pessoal, aqui é o Roger. Mais uma vez, a pedido de uma escrita, certo? Eu vou falar sobre o Cominho Preto, mais conhecido como Nigela Sativa. Gente, é muito difícil encontrar. Eu fui em cinco lugares diferentes e não consegui encontrar o Cominho Preto. Eu acho que só encomendando pela internet mesmo. Mas essa semente, assim eu posso dizer, veio do Mediterrâneo e da Ásia e é utilizada há mais de dois mil anos. Então muita gente já conhece, só que nós não temos uma prática diária de uso. Então por isso que é legal a gente às vezes resgatar certos benefícios medicinais do nosso passado e utilizar o dia a dia para termos mais saúde. Bom, nós utilizamos para fins medicinais, assim como tempero ou se não chás. Eu vou ensinar para vocês como é que faz todo esse processo. Inicialmente, há dois mil anos atrás, era utilizado para dores de cabeça, dores de dente, congestão nasal, vermes intestinais. Mas podemos também ter outros benefícios, como tratar da conjuntivite, a asma, bronquite, toda a parte respiratória vai ajudar nesse processo. Reumatismo, assim como dores, artrite, artrose. Podemos entrar no segmento diabetes, certo? Hipertensão, nós vamos também controlar a pressão nesse processo. Vamos aumentar nosso sistema imunológico, melhorando as funções do fígado, assim como os batimentos cardíacos, também acelerando um pouco, porque nós temos um acelerador aí. Temos um processo antioxidante, tirando as toxinas do nosso corpo varrendo, como um processo diurético, eliminando pela urina, ajudando também no processo de funções rins, renais, ok? Combatemos vírus e fungos, todos. Impressionante, é maravilhosamente todos. Temos um tratamento também de perto para doenças um pouco mais pesadas, que assim eu posso dizer. Tratamento de perto com câncer, Alzheimer, glaucoma, autismo, Parkinson e esquizofrenia. O cominho preto, eu chamo de a flor de farmácia, porque a flor de farmácia, através dela nós temos essas sementinhas e nós temos uma farmácia linda, nessa cor azul, azulada, ou às vezes branca, linda, linda, eu chamo de a farmácia azul. Então, para gravar às vezes certas coisas, a gente tem que associar, e eu associo com uma farmácia azul, então eu já sei qual que é, é a Nigela Sativa. Olha que legal, interessante, né? Bom, nós temos várias funções fitoquímicas presentes na planta para trazer essa beleza para a gente. A aderina é uma delas. Alguns ácidos que fazem parte do nosso organismo, inclusive ômega 3 em grande quantidade, muito importante, mais que óleo de peixe, essas coisas todas de ômega 3. Temos muitas vitaminas e minerais. Nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos utilizar 2 gramas no máximo 3 meses. O que é interessante fazer, se você for pegar esses grãozinhos pequenos e você quiser depois macerar ou transformar em pó, do jeito que você achar melhor, você vai precisar deixar de 5 a 10 minutos no forno, em fogo brando, para você tirar um pouco do amargo dele. Então, aí você deixa mais ou menos 5 a 10 minutos lá, depois você deixa esfriar, depois você vai macerar ou transformar em pó, do jeito que você achar melhor. Assim como você pode fazer o chá, certo? O chá não tem necessidade de torrar no forno. Você pode fazer o seguinte, você pode ferver 500 ml, meio litro de água, assim que começar a borbulhar, você coloca uma colher de sopa da semente dentro da água e deixa ferver 10 minutos. E é essa água que ferveu, que puxou, tirou esses estoquímicos escuros na água, você vai beber de 2 a 3 xícaras ao dia. Quer dizer, na verdade, 3 xícaras dá 500 ml, praticamente. Então, tome esses 500 ml em decorrer do dia. Tanto faz antes, depois do almoço, não importa. Mas você vai estar bebendo na farmácia da flor azul. Legal, né? Perfeitamente. Bom, contra indicações, baixa toxicidade, a gente tem, mesmo em doses altas. Você não pode, a grávida, não pode utilizar, porque tem contra indicação. Lactantes também, porque vai passar para o bebê. Se você utiliza medicamentos anticoagulantes, você evite, porque ela faz a circulação mais rápida. Além de pressão baixa, vai baixar mais sua pressão ainda, porque ela vai regular e você pode ter uma queda. E se você utiliza medicamentos também relacionados à pressão, tome cuidado, porque eu não sei qual vai ser a resposta do seu organismo. Além de queda de nível de açúcar. Se você tem diabetes, você pode ter um descontrole também, além da utilização dos medicamentos de diabetes. Tome cuidado. Cominho preto não é fácil encontrar em qualquer local. É uma prática que já não existe mais, mas acho bom a gente voltar com essa prática, porque é uma farmácia ambulante, né? Ambulante é isso que eu posso dizer. E a gente pode utilizar, a gente vai até lá, colhe, vai para casa e faz. Bem ambulante o negócio. E é isso. Cominho preto, nigela, assativa. Espero ter ajudado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Não esqueça de acionar o sininho. E muito obrigado por me acompanhar até o final deste vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo da playlist e assiste as ervas e seus benefícios. Até lá!